O Anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo sua vontade Ave Maria cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne E habitou no meio de nós Ave Maria cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Oremos Infundir Senhor a vossa graça em nossos corações Afim de que conhecendo pela anunciação do anjo O mistério da encarnação do vosso filho Possamos pela sua paixão e cruz Chegarmos à glória da ressurreição Por Cristo nosso Senhor Amém Então convido a todos que estão nos assistindo neste momento Para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo Disse Jesus a seus discípulos Que nele tinham acreditado Se permanecerdes na minha palavra Sereis verdadeiramente meus discípulos E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Responderam eles Somos descendentes de Abraão E nunca fomos escravos de ninguém Como podes dizer Vós nos tornais Tornareis livres Jesus respondeu Em verdade Em verdade vos digo Todo aquele que comete pecado É escravo do pecado O escravo não permanece para sempre numa família Mas o filho permanece nela para sempre Se pois o filho vos libertar Sereis verdadeiramente livres Bem sei que sois descendentes de Abraão No entanto Procurais matar-me Porque a minha palavra Não é acolhida por vós Eu falo O que vi Junto do Pai E vós dizeis O que ouvistes Do vosso Pai Eles responderam então O nosso Pai é Abraão Disse-lhes Jesus Se sois filho de Abraão Praticai as obras de Abraão Mas agora vós procurais Matar-me a mim Que vos falei a verdade Que ouvi de Deus Isto Abraão Não fez Vós fazei as obras do vosso Pai Disseram-lhe então Nós não nascemos do aldutério Temos um só Pai Deus Respondeu-lhes Jesus Se Deus fosse vosso Pai Vós certamente me amaríeis Porque de Deus É que eu saí E vim Não vim por mim mesmo Mas foi Ele Que me enviou Palavra da salvação Glória a vós Senhor Agora fiquemos Um minutinho de silêncio Para fazermos A nossa Reflexão Da palavra de Deus Do Evangelho De São João Que é o capítulo 8 Versículo de 31 A 42 Vejamos que Jesus Nos fala da Liberdade Da verdade A verdade Que liberta É aceita A vida nova Trazida por Jesus Então Jesus É a verdade Que liberta E essa verdade Que liberta Que é trazida Através de Jesus Cristo E a gente pode ver Que essa verdade Que liberta Que é o próprio Cristo Ela relativiza Tudo aquilo Que antes Parecia absoluto A gente percebe Que existe Que existe um mundo Um mundo Não Um mundo Trazido Por Deus Mas é o mundo Da riqueza Do poder Das ideias Das estruturas É um mundo Diferente E o próprio Cristo Ele traz um outro mundo Um novo projeto De libertação E ele nos dá Essa liberdade De poder escolher O caminho do bem E o caminho do mal E é através Da nossa liberdade Que nós Somos Possibilitado De romper Com tudo aquilo Que é Que traz Ou que causa A injustiça Ou então Aquela Que impede A experiência Do amor De Deus Através do amor Ao homem Portanto Nós somos hoje Convidados A fazer uma escolha De que lado Nós estamos Do lado Do Cristo Que é a libertação Que é a liberdade Ou do lado Do diabo Daquele que Que opõe A vontade De Deus Que mundo Nós estamos Escolhendo De que mundo Nós estamos Escolhendo É viver Do lado De Deus Promover a justiça A paz O amor O perdão A solidariedade A misericórdia A compaixão Ou Do lado Que se opõe A Deus Criando Né Em uma sociedade Muitas vezes Mentirosa Assassina Que adora Ídolos Opressores Que é incapaz De assimilar A mensagem Libertadora De Jesus Portanto Nós somos Convidados A Buscar E nós temos Nós estamos Num tempo Favorável Um tempo Quaresmal Um tempo De recolhimento De reflexão O que Que nós estamos Propondo Defender A vida Ou a morte Numa sociedade Muitas vezes Desumana Injusta Então o evangelho De hoje Ele faz Esse apelo A verdade Que liberta É aceita A vida É aceitar A vida nova Trazida Por Jesus Meus irmãos E minhas irmãs Pensemos Durante Esta semana Durante Este dia Em que lado Nós estamos Do lado Da vida Ou da morte Então Que todos Nós possamos Deixar Ser invadido Né Pelo Espírito De Deus Na nossa Vida E na nossa Comunidade Louvado Seja O nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amém